Olá, estamos no município de Jaciara, estado do Mato Grosso, para mostrar um pouco sobre os misteriosos registros feitos pelos grupos pré-históricos. Você já ouviu falar em arte rupestre? Arte rupestre significa arte sobre rocha e podem ser feitas com técnicas de gravura ou de pintura, como estas aqui, neste belíssimo painel em arenito. Nós, arqueólogos, documentamos e estudamos a arte rupestre para compreender um pouco mais sobre o comportamento humano no passado. Mas nem sempre a arte rupestre está em locais abertos iguais a este. Muitas vezes a encontramos no fundo de cavernas ou em abrigos rochosos de difícil acesso. Em alguns casos, experiências vividas no mundo dos espíritos podem ser retratadas nas paredes. Em outros, inúmeros desenhos são figuras abstratas aos nossos olhos, podendo ser sinalizações, códigos, marcadores territoriais ou simplesmente o talento artístico humano sendo expressado. Enfim, são muitas hipóteses. Mas o importante é estudar estas manifestações para que elas sejam reconhecidas, valorizadas e preservadas como patrimônio de todos nós. Legenda Adriana Zanotto